E fala galera, beleza? Então vem pra mais um vídeo do canal Nesse vídeo de hoje nós estamos trazendo pra vocês um vídeo comparativo Que foi o pedido do Mateus Silva Vai estar passando um print pra vocês na tela Bom, ele pediu aqui pra gente trazer o J7 Neo vs J4 2018 E vamos começar falando aqui de rede Temos rede 4G no J7 Neo e rede 4G no J4 Processador, temos 1.6 GB de octa-core por J7 E 1.4 GB de octa-core por J4 Android 9.0 por J7 e Android 10 por J4 16 GB de memória interna para os dois Tela de 5.5 para os dois novamente E filmagem Full HD a 30 fps para ambos Temos aqui no início 6.5 GB por J7 Neo E 6.5 GB também para o J4 2018 Bora que parte do vídeo do vídeo Falando da proteção de tela Nenhum dos dois tem o vidro mais resistente que é o Gorilla Glass Ou seja, a utilização de capa e película é mais do que recomendado Falando de câmera frontal Temos sensor de 5 MP com abertura de f1.9 para o J7 Neo E um sensor de 5 MP com abertura de f2.2 para o J4 2018 Câmera traseira Tem um sensor de 3 MP com abertura de f1.9 para ambos Uma tela Super AMOLED HD de 1280x720 com 267 ppi para ambos Bateria de 3.000 mAh para ambos novamente Suporte microSD de 106 GB para os dois Os dois são dual chip E HDTV somente no J7 Neo Temos aqui 9 pontos para o J7 Neo E 8.0 para o J4 2018 Bom, aqui na parte 3 falando de hardware e poder de processamento Temos o chipset Exynos 7870 no J7 Neo E o Exynos 7570 no J4 2018 CPO Temos 8 núcleos eu dando a 1.4 GHz Cortex A53 para o J7 Neo E 4 núcleos eu dando a 1.4 GHz Cortex A53 para o J4 2018 GPU Temos a Mali T830 MP2 para o J7 Neo Contra a Mali T620 MP2 para o J4 2018 Ambos tem 2 GB de memória RAM Temos aqui 6 pontos para o J7 Neo E 4.0 para o J4 2018 Bora para a parte 4 do vídeo falar dos preços Em média no mercado livre a gente achou o J7 Neo por R$540 Já em lojas do varejo o J4 está em uma média de R$450 Então temos 2 pontos para o J4 2018 portar mais barato E 1.0 para o J7 Neo portar um pouco mais caro Bora aqui para a parte 5 Somar para o ponto ações e falar para vocês quem for vencedor Temos aqui 6.5 mais 9 mais 6 mais 1 Totalizando em 22.5 para o J7 Neo Temos aqui 6.5 mais 8 mais 4 mais 2 Totalizando em 20.5 aqui para o J4 2018 Então Matheus Silva quem for vencedor foi o J7 Neo O aparelho tem algumas características que o fazem ser melhor que o J4 Em questão de potência Qualidade de processamento É uma situação de câmera também E aproveitamento de TV digital para você que curte ver Beleza? Então é isso aí Fique com Deus e até o próximo vídeo Fui Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Tchau.